Um acidente hoje cedo, viu, na rotatória da Avenida Manuel Goulart em Prudente, causou transtornos aí no trânsito. A gente recebeu algumas imagens pelo WhatsApp do nosso telespectador, o Adailton. Pode me dar as imagens pra gente compartilhar com quem tá em casa. Olha só, o ônibus e a moto bateram e com impacto o tanque do combustível do coletivo furou. Teve vazamento de óleo diesel, os bombeiros foram chamados e usaram pó de serra pra impedir que o combustível se espalhasse e inclusive causasse outro tipo de acidente. O trânsito ficou bastante complicado por cerca de duas horas. Teve que fazer o desvio ali pela lateral, nessa que é a rotatória ali do museu, pra quem conhece sentido região sul da cidade. Os ocupantes da moto foram levados pro hospital regional com ferimentos leves e no ônibus ninguém se machucou.